Onde assistir o anime Ishura? De maneira fácil, rápida, objetiva e segura Pra você não cair em uma página spam, porque hoje tem vários sites alternativos que você entra ali e é golpe Você clica, cai no vírus, pega sua conta bancária ali do banco Galera, tem que evitar isso, vou trazer a página oficial pra você assistir com a melhor qualidade possível, beleza? Os links estão na descrição Você vai clicar no primeiro link e vai cair nessa página aqui da Ishura Aqui tem a sinopse, o rei demônio que espalhou por medo por todo mundo, foi derrotado e parará, parará Anime de fantasia, muito legal Quem está distribuindo ele no Brasil é Star Plus, beleza? Você vai clicar nesse link aqui galera, da Star Plus Ou você pode clicar também no link da descrição, vai cair nessa página aqui, uma parecida com esse Aí você vai redar pra baixo e vai escolher aqui os planos Sugiro que você escolha o plano mais em conta ou tem esse aqui com a Disney Que é um combo duplo, Star Plus mais Disney ou anual Você vai clicar em assine agora, vai esperar o carregamento, beleza? Demora um tiquinho e você espera mais um pouco e pronto Você vai colocar seus dados aqui, preencher, prontinho galera Vai dar o passo a passo ali, você vai fazer o login pela Smart TV do aplicativo da Star Plus Ou no seu celular e vai dar play e assistir o anime Ishura Beleza galera? Muito top Eu vou deixar o link também na descrição aí, no comentário fixado do Crunchyroll Que está dando uns 14 dias pra você testar, assistir ali Muito legal, vou deixar o link na descrição, beleza? Vale muito a pena E até a próxima, fui!